Ah, que coisa mais linda, essa vai ser a tampa do meu vídeo Olá todo mundo, eu sou a Isa e depois de muito tempo nós temos mais um vídeo de The Sims Mob Hoje eu vou ter que explicar pra vocês antes de ir pro vídeo direto algumas coisas Porque o último vídeo foi esse dos patinhos e eu falei sobre os patinhos e tal Eu se ignorei um pouco as coisas que estavam acontecendo No caso, nossa missão principal, nossa missão master, que é a gente ter um filho nesse jogo A gente quer muito ter um filho nesse jogo, uma criancinha Mas pra isso a gente precisava fazer os Sims casarem, eu tive que comprar uma cama de casal Aí eu iniciei toda a preparação de casamento e as missões do casamento duravam 3 horas cada uma Isso tornou incapaz eu gravar toda a preparação do casamento No caso, o casamento não aconteceu ainda, gente, fiquem calmos Vai acontecer agora, no caso, como eu falei, a cama de casal que eu tive que pôr E os dois aqui, o que que aparece? Noivo, né? Aqui é onde lá vem o casamento Mas eu preciso concluir a coleção de casamento pra eu poder casar com o Diego, né? Então a gente vai concluir a coleção de casamento hoje e a gente vai casar Aquelas missões eram, ah, escolhendo cor de vestido e de terno e não sei o que Não eram muito legais e duravam pra sempre Então realmente eu não consegui gravar, eu tentei gravar uns 3 vídeos E eu tive que excluir todos porque não tinha fundamento, era só eu esperando, assim E aqui está casamento, vamos clicar, é esse arco maravilhoso, muito bonito Eu preciso montar a minha cerimônia E no caso tem espaço, a gente vai ser no punta da nossa casa Porque é o que tem E eu tenho dinheiro pra isso, então tá tudo bem Então, eu vou colocar primeiro o arco, que é a nossa peça principal Vamos colocar aqui Qual que vai ser a cor do meu casamento? Ai, que coisa mais linda, gente Olha esse amarelo Nossa, muito bonito Eu vou desbloquear porque é baratinho Então vamos colocar aqui o nosso arco A gente vai colocar os pilares Pra eles aqui, assim, uma decoração bem bonita E esse negócio de janela aqui, né Ficou bem bonitinho Vamos lá, vamos colocar ele aqui, assim É, não ficou lá Ai, gente, esse pilar tá muito feio, como é que eu vou colocar isso? Caída, e assim a gente não te vê direito Cadê essa letra? Vem pra cá, minha filha Então, a gente pode iniciar o evento do casamento O que nós vamos fazer agora E vai terminar em quatro horas Eu falei, gente, eu falei Não adianta qualquer coisa do casamento que eu inicio Tá falando lá, quatro horas E eu fico assim, tá, gente Vocês querem que eu produza conteúdo pro YouTube? Meu Deus! Vocês viram isso? Ai, que lindos! Ai, eu me emocionei, tá? A gente fez ela Agora ela cresceu Ela vai casar Agora eles estão de roupa de casar Dentro de casa Conversando Número de filhos Tá, mas não tem ninguém Não tem plateia Ai, gente, mas eles já estão casando Ai, mas eles estão casando Trocando votos, tudo Não tô entendendo isso Por que eu nem ficar clicando aqui? Nossa, mas olha os detalhes Esse arco tá bem bonito mesmo É um casamento íntimo Só de duas pessoas Que no caso é o casal, né Não tem ninguém mais Que isso, gente Do nada é a pia do banheiro É o que eu falei, gente Vai ficar nisso Até acabar as três horas lá Então daqui duas horas e cinquenta e cinco minutos Eu volto pra mostrar O casamento realmente acontecendo E a gente podendo pular pra próxima fase Já volto Pular Ai, gente, aqui Concluímos o evento Demorou, mas a gente conseguiu Tô toda descabelada Porque, né Passa um tempo Então vamos ver o que vai acontecer Agora que a gente concluiu Nosso evento de casamento Tá ganhando dinheiro, né Gastei Obrigada a receber de volta Valeu aí Ai, que coisa mais linda Você vai ser a tampa do meu vídeo Ai Cara, esse tá muito bonito Acabou? Era só isso? Acabou Tipo Era só isso? A gente se casou? Pronto? Ai, pelo menos teve uma animação Bem bonita, né, gente O que acontece? Será? Dá pra ter filho? Ih, não dá pra ter filho ainda Gente, eu quero ter um filho Não assim eu tenho que comprar Antes de ter o filho? Será? Gente, eu não tô entendendo O que tá acontecendo Como que faz pra ter Ai, cliquei na lema Cliquei na doida Tchau Vamos ver Peraí Peraí Vamos fazer planos Para um bebê Concluímos a missão bebê Ah A gente tem que primeiro Fazer o quartinho do bebê E isso vai ficar Para o próximo vídeo, gente Eu vou passar esse tempo todo Ansiosa pra fazer Que eu quero fazer Mas eu quero fazer um quarto bonito E a gente tem que se livrar De todas essas coisas aqui Essas coisas de casamento Tudo E montar um cômodo novo Talvez até uma casa nova Espero que vocês tenham gostado Gente É mais um passo Muito grande Na história da nossa sim Eu tô muito feliz Aquela animação foi linda Vai ficar na minha cabeça Pra sempre E na história Deixar o seu like De se inscrever E de comprar o seu canudinho ecológico Se você tem essa oportunidade De comprar o canudinho ecológico Porque você ainda tá usando Canudos de plástico Tchau Tchau